Neste vídeo vais poder ver cenas hilariantes onde as coisas não saíram exatamente como eles o desejavam. Vê os desafios a que se propuseram, porém finalizaram com um toque de infortunio. Senta-te, relaxa e prepara-te para dar boas risadas com essas falhas cómicas. Vamos lá, já a seguir ao trailer. Oh my goodness, are you okay? Yeah, I'm fine. 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 Yeah, yeah.